é o o o o o o o o o Vai, 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 vai garotinho aqui, não dá não. Olha, não vê, eles estão furando, cara. Eu já perdi outro já, agora nem, velho. Olha só, tá só na pontinha, mano. Cuidado, cara, só vai ver a cara com essa. Olha, é um mini cubarão. Olha quantos quilos está aqui, mano? Dez. Dez quilos. Dez? Nossa, ficou só na pontinha, hein?